Uma Rocha Brasil e o canal Sustentabilidade para a Vida O assunto de hoje é sustentabilidade para a vida sim E do que eu vim falar? Pra você que é cuidador de idoso Ou você tem na tua família alguém que é idoso Chega mais próximo, causa do áudio, por gentileza Alguém na tua família que é idoso Você presta atenção que você pode estar salvando vida Se deixar tudo por conta dele Pode ser que já vai gerar confusão mental Ele pode se atropelar nos medicamentos e causar graves consequências Você levou o idoso no médico ou ele foi por conta no médico O médico dele prescreveu a medicamentação dele O que que aconteceu? Chegou, foi na farmácia, comprou, chegou com uma sacola cheia de medicamentos O idoso chega, ele vai O que que acontece? Normalmente, na maioria das vezes O que acontece? O idoso chega, ele toma, retira o medicamento E vai e toma O que ele faz, ele põe aqui Ele reparou no máximo Se, no máximo ele reparou O horário desse daqui No máximo Ele tomou o gordoli Ah mãe, não é só esse, tem vários Aí ele vem, ele repara que tem uma caixinha da mesma cor Ele pensa, meu Deus, eu já tomei, eu não tomei Aí pronto, ele não toma Ele vai tomar aquela ali A outra caixinha Aí ele já deixou de tomar um que era parecido Porque ele pensou, eu já tomei Ou esquece que já tomou e toma de novo Então, você não deixa Se você tem um idoso na tua família Ou um vizinho Vizinho não, porque é responsabilidade Parente, né? Família e cuidadores Ou então, vizinho Se você pegar e levar E induzir ele a um erro A consequência é grave E a culpa vai ser sempre sua O que que você aconselha? Eu aconselho você a fazer Idoso chegou do hospital Trouxe a prescrição médica Você conferiu se os medicamentos são os mesmos O que que você vai fazer? Compra organizadores Organizadores Olha, custa baratinho Cinco reais em alguns lugares Não to fazendo propaganda Tem de diversos tipos Tem uns redondinhos Eu recomendo Eu indico Esse aqui pra maior facilidade Olha Aí você vai escrever bem grande Por um símbolo assim Assim, ó A coloração do dia Põe o amarelo simbolizando o sol Ó, você vai ver aqui, ó Tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado O que quer dizer isso? Ó, e o período da manhã A gente escreveu aqui, ó Bem grandão Manhã Pro idoso não se confundir Colocamos uma tarjazinha alaranjada Pode parecer vermelho Mas eu acho que realmente é Mas ele simboliza o dia Aqui, o que que tá escrito aqui, ó Não só num lugar Noite 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 Bem grandão E aqui a gente colocou A coloração azul Pra que? Simboliza a noite Entendeu? Domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado O que tem aqui? Aqui dentro, ó Tem os medicamentos do idoso O que que você vai fazer? Como que tá aqui? Esse mesmo medicamento que tá aqui É aqui Como que você vai organizar isso? Eu sugiro que você faça assim Chegou a sacola de medicamento do idoso? Joga tudo ali pra você também não se confundir Aí você vai chegar aqui, ó Repara Esse medicamento tá dizendo Que o idoso vai tomar um comprimido via oral Durante o dia e durante a noite O que que você vai fazer? Ó Sacola exociada Não confunda Não cai na besteira de fazer diferente A menos que você tenha a sua técnica infalível Ok? Ok Então Vai tomar um de manhã e um de noite Não tô indicando medicamento Tô falando como você vai separar Facilitar a vida do teu idoso E não causar uma super dosagem Por ele deixar de tomar Ou tomar por excesso Tá? Você tirou aqui O que que vai fazer? Dia e noite, correto? Sim Você vai olhar aqui Ah tá, vou por um de dia e um de noite Vou abrir tudo isso aqui Por um de dia e de noite Então Como eu ia dizendo Como eu tava falando Você vai colocar um Durante o dia e durante a noite Tá? E se nessa caixinha Fosse só durante a noite? Você só vai por aqui Só nesse que tá escrito Durante a noite Você não vai abrir aqui E sempre Você tá usando esse daqui da noite Olha Você deixa todo aberto, ó Faz de conta que não tem nenhum aqui Você colocou Preencheu esse aqui Beleza O que que você vai fazer Antes de preencher isso aqui? Você acabou de tirar daqui Certo? O que que tá escrito aqui? No caso Esse é Eu não quero fazer propaganda É só pra te orientar Tá escrito Glifagem Você vai já tirar O blister aqui E vai colocar ali? Não Presta bem atenção Jamais vai retirar dali E colocar ali Ah Mas tá escrito aqui na receita A médica falou Que ela vai tomar o glifagem No caso Essa pessoa é minha mãe Presta atenção Tirou dali Isso é muito importante Tá escrito O mesmo nome Que tá aqui No medicamento É o que tá escrito aqui Tá escrito aqui na receita Ok 100% Perfeito Aí você vai prestar atenção Aqui ó Na dosagem A dosagem correta É um por dia Então você tem que ver Que horário que falou É de manhã Você vai pôr de manhã É à noite À noite É de manhã É à noite Que é o caso do glifagem Ok Ó O glifagem É um comprimidão grandão No caso Né E ele tá aqui E tá aqui Porque nós já separamos Pra ela Separou Era só pra de noite No caso Colocou Ok O que que você vai fazer? Guarda Na mesma caixinha Não deixa separado E começa com o outro E vai pôr Que dá ruim Na hora você vai se confundir Vai pegar a cartela De um e a forma do outro Vai fazer bagunça E vai matar o paciente Não faça isso Então você Preste Tenha um tempinho Pra cuidar Com todo amor e carinho Porque é a vida De uma pessoa Tem isso Entendeu? Tem coisas Que você não volta mais atrás Terminou de colocar aqui Manhã e noite Ok A sacolinha tá vazia Porque você já jogou Os medicamentos ali No chão No chão não Aqui ó Na mesa O que que você fez? Esse tá colocado Tá ali adicionado Guarda aqui ó Dentro da sacolinha Do paciente E observa Vem pro próximo O próximo Na mesa